Quem mora na região garante, passar por aqui é sempre um tormento. Na pista já não existe sinalização. De um lado tem placa de pare, do outro não. Por causa de uma lombada, a visão de quem trafega no sentido de BH fica assim. Sem redutores de velocidade na marginal, o encontro no cruzamento vira uma confusão. O bairro lá vai crescendo, aí a trincheira tá ficando apertada. Tá passando a hora de pôr um sinal aqui pra nós, colocar uma faixa de pé 10, que até às vezes na hora de pico, pra pessoa atravessar é muito complicado. Quem segue no sentido Vespasiano, enfrenta os mesmos problemas. A trincheira na MG10 liga os bairros Santa Clara 1 e 2. Sinais de acidentes não faltam por aqui. Jussara e Andréia, síndicas de condomínios, que ficam em frente ao local, já registraram um monte deles. A gente tem aqui nessa região, pelo menos uns dois acidentes por semana, alguns com vítima. Esperamos que o DR coloque a sinalização, as faixas de pedestre o mais rápido possível, como eles prometeram há mais ou menos um ano atrás. Outra reclamação é sobre o mato que cresce às margens da pista. Parte do terreno seria responsabilidade do DR, a outra parte da construtora, ligada ao condomínio da Jussara. Segundo a moradora, o projeto original prevê um retorno para veículos, mas até hoje não saiu do papel. Enquanto isso, até cobra está invadindo a garagem dos prédios. Os animais, bichos peçonhentos, eles saem aqui da mata, né, buscando fuga e esconderijo, eles entram para dentro do condomínio também. Além do que, pessoas também se escondem aqui dentro desse mato, né? É, gente, está na hora das iniciativas aparecerem, né? Porque se fosse um local onde tivesse surto de Covid, estava tudo limpo, estava tudo higienizado, tinha 600 pessoas tomando conta. Se fosse um local, tinha semáforo, tinha faixa zebrada, tinha tudo. Está vendo? Enquanto isso, o vírus da corrupção assola o nosso país com 1 bilhão e 480 milhões de reais. Dinheiro que daria para consertar isso aqui. Colocar um semáforo, faixa de pedestres, como o DR prometeu para as pessoas daquela região. O DR informa que elabora um projeto para reforçar a segurança na via lateral da MG10. Assim que essa etapa for concluída, o departamento vai fazer uma manutenção na sinalização. Vai fazer uma manutenção ou o senhor vai executar o projeto? O senhor vai fazer... O DR informa que está fazendo um projeto e que assim que terminar o projeto vai fazer uma manutenção. Mas é... Está entendendo, assessoria? Ajuda o Stanley aí fazendo um favor. Vocês estão fazendo um projeto e vai executá-lo depois de fazer? Ou vocês vão fazer o projeto, gastar dinheiro com isso e ir lá fazer uma manutenção para poder gastar mais dinheiro com isso? Ah, me ajuda aí, rapaz. E o governador vê isso aí e não toma providência nenhuma não? Governador, manda esse cara embora, o DR. Eu, hein? Está aí o exemplo que estou dando para o senhor. Tanta eficiência, eficácia. Meninas, não sei o que, não sei o cara. Está aí. O povo de Vespasiano não consegue nem sair de casa por conta disso aqui. Enquanto isso, as cobras estão entrando. As cobras animal, só as cobras político, não. Os animais. Aham. Morador...